Meninos e meninos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso vídeo de usados da semana. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, gente, como sempre inicio com os meus produtos de rosto, né, vai ser os mesmos de sempre, tá? Porque eu estou usando só eles até acabar, gente, que é essa duplinha aí da Renew, né, já tá assim, vocês estão cansados de ver eles aqui e vão ficar vendo por um bom tempo até acabar. Depois eu vou estar comprando outro. Também, gente, tenho usado bastante esse protetor aqui, ó, fator 50, porque, gente, o calor tá muito, muito aqui na minha cidade. Eu creio que em todos os lugares está assim. Então, assim, é super importante nós estarmos cuidando do nosso rosto e usando um protetor, tá, gente? Pra poder não manchar os nossos, né, rostinhos maravilhosos que papai do céu deu, né? Bom, gente, não vai ser muita coisa não, tá? Eu usei, assim, coisas aleatórias, tem... É, eu fiz, às vezes, combinação só de uma coisa aqui com vários perfumes ou dois, três. Então, vamos lá dar continuidade no vídeo. De cabelo, eu também não fiz tratamentos, tá, gente, essa semana. Então, assim, como eu disse pra vocês, foi bem corrido. Usei aqui o Euseve, esse daqui, hidra e alorônico. Gente, eu gostei muito desse shampoo. Esse shampoo, meu cabelo fica maravilhoso. A textura do meu fio fica fortificada, tá? Porém, não fica, assim, muito rígida. Fica muito boa, eu gostei muito, com certeza, né? Eu vou comprar de novo quando acabar. E eu quero testar aí a máscara, tá? Porque o condicionador, como eu disse pra vocês, não se deu no meu cabelo. E eu usei junto com ele esse condicionador aqui da Bell Kit, tá? Esse aqui é o vinagre de maçã. Esse daqui, gente, é um condicionador revitalizante. Ele sela a cutícula, hidrata, promove brilho. Gente, é muito bom. E além de prolongar aí o efeito liso, ele controla a umidade do cabelo, tá, gente? Maravilhoso. Muito bom. Vale super a pena testar. Eu gosto muito desse vinagre de maçã. Eu tenho o shampoo, o condicionador e tenho também a máscara, tá? Só que o meu shampoo, gente, infelizmente caiu no chão e quebrou. Então, derramou tudo. Eu tô só com o condicionador e a máscara. E de finalizador, eu usei essa fonte de nutrição aqui, né? Da casa O Boticário. Essa daqui é uma... É um levin, né? Que traz aí uma nutrição pros fios. Inclusive, pra quem tem cabelos finos, ele é super indicado, tá, gente? Então, eu usei esse daí. Bom, vamos lá, gente. Assim, o produtinho que eu usei, é... Fazendo aí combinação. Esse daqui não é uma combinação feita, porém, né? Já veio já com o próprio hidratante, que é... E o galo não para de cantar, né, gente? É esse Vida Mais Vibrante aqui, da Jequiti. Esse daqui, gente, é o Fresia. Como ele é recente, então eu tô usando bastante aí pra testar, né, e falar direitinho pra vocês. Então, é... Já usei, gente, já parece que ele nem desce. Mas já usei ele aí umas duas vezes nessa semana. Semana passada também usei. Que eu trouxe aqui pra vocês. E junto, eu trouxe aqui o hidratante. Que eu usei junto, os dois, tá? Então, assim, duplinha perfeita. Uma duplinha, assim, que traz um frescor, né? Um floral, que ao mesmo tempo tem um frutadinho. Super delicado, muito gostoso. Não dá pra poder, assim, ficar incomodando as pessoas, gente. É muito bom. Deixa eu só levantar a câmera aqui um pouquinho, que eu acho que ela tá bem baixa. Pronto, gente. Levantei um pouquinho aí a câmera, porque ela tava baixando aqui. Então, gente, vamos lá dar continuidade. Usei aqui o Avon Care. Esse daqui é o óleo de abacate, gente. Que tem um cheiro delicioso. Ele é bem fragântico. Eu achei esse hidratante bem fragântico. É... Tem sido bem, assim, gostoso usar ele. Principalmente aí nesses dias quentes. Porque seca super rápido. Não deixa, assim, grudento. E eu usei ele com esse body splash aqui da Natura. Que é o lima e flor de laranjeira. Porque ele é fresco, né? O body splash. E também esse hidratante, gente, é super gostoso. Tem um cheiro averdeado. Mas um cheiro, assim, bem gostoso. Bem leve. E ao mesmo tempo com um leve doçor. Mas bem leve mesmo. Mas é um doçor, assim, bem gostoso. Com misturado com cítrico. Ai, gente, é muito bom. Só vocês testando esse hidratante. Pra vocês verem como é delicioso ele. Então, eu usei junto com o lima e flor de laranjeira. Que ficou perfeito. Outra combinação também que eu achei que ia dar certo. Né? E eu testei. Foi com esse aqui da Avon. O linda e inspirador. A violeta cremosa. Gente, ficou muito gostoso. Porque ele tem, como eu disse. O hidratante tem um leve doçor. Porém cítrico. E aqui, a violeta não é aquele talcado muito forte. É bem fresco. É um talcado fresco. E eu gostei muito da combinação desses dois aqui. Body Splash com esse hidratante Avon Care. Tá, gente? Então, assim, ficou perfeito. Se vocês estiverem aí na casa de vocês. Faça aí essa combinação que vocês vão ver. Que delícia que fica, tá? Eu usei também, pra dormir, gente. Esse monange aqui. Já tinha um tempão. Que eu não tinha usado ele. Então, assim, mexendo nas caixas ali. Que as minhas coisas ainda estão nas caixas. Não coloquei ainda no armário. Mas, né? Espero que até o mês que vem eu já consiga arrumar tudo aqui, gente. Então, usei esse daqui. Flor de lavanda. Que é bem fresquinho. Confortável. Tem esse cheirinho de lavanda. Delicioso. Quando eu uso, né? Aqui em casa eu costumo sempre falar que tá com cheiro de neném novo. Porque tem um cheiro tão delicioso, gente. Tão delicado. E é ótimo pra dormir. Então, eu usei ele pra dormir. Também usei, gente. Esse olhinho aqui, ó. Delicioso. Que é o lavanda e amêndoas. Eu amo esses óleos sérios, gente. São os meus preferidos, tá? São os meus preferidos aqui, né? Da casa Natura. São o Seve. Vocês veem aí que eu não tenho muitos óleos. A maioria dos meus óleos mesmo são da Seve. Porque eu amo, gente. Maravilhoso. E eu usei, né? Durante a noite. Foi um dia que tava mais, assim, fresquinho. Então, eu aproveitei pra usar aí os óleos. Porque senão, né, gente? A gente fica guardando eles e acaba não utilizando os nossos produtos todos. E, inclusive, gente, eu quero dar uma diquinha pra vocês. Sei que muitos já sabem. Mas eu vou falar por quê. Quando você usar o seu olhinho, né? Faça a higienização. Lava a tampinha. Aí você coloca o dedo aqui, assim, ó. E coloca debaixo do chuveiro. Lava todinha as bordas. E depois, né, seca. Né? Com a toalha. Vem secando. Tanto a tampinha quanto a bordazinha aqui. E fecha, gente. Por que eu tô falando isso? É... Essa semana teve uma seguidora, né, lá no Instagram que me perguntou como que eu faço pra não deixar os meus olhos estragarem. Porque eu tenho bastante. E ela falou que os olhos dela estavam todos estragados. Gente, não está estragado. É porque não está fazendo a higienização quando utiliza. Todas as vezes que a gente usa, né, geralmente aqui, né, tem a tendência de ficar com resíduos, né, de olhos. Então, tem que fazer essa lavagem, gente. Tem que tampar aqui, colocar debaixo do chuveiro, lavar bem lavadinho, lavar a tampinha, secar e colocar, né, ali pro próximo uso. Aí vocês vão ver que não vai ficar mais com aquele cheiro, aquele odor. E assim ela fez e me agradeceu muito que todos os olhos dela voltou com os cheiros normais. Não é que estava estragado. Então, o problema estava nas bordas que não estava fazendo a higienização direitinha, tá, gente? Então, fica aí a dica também, né, pra hoje. Uma diquinha pra você, né, que de repente já sabia. E pra quem não sabe, pega aí essa dica porque ela é ótima. Não joga seu óleo fora porque ele é muito caro. E ele não está estragado. Às vezes é só falta mesmo de fazer uma higienização aí local no produto. Usei também o meu Ecos Pitanga. Essa semana, é delicioso, bem fresquinho, né, sinto esse cheirinho da pitanga bem gostoso. Eu amo, gente, esses Ecos da Natura. Que eles têm uma fixação boa na minha pele e uma projeção maravilhosa. Então, esse daqui é o Ecos Pitanga. Gostaria muito que tivesse aí o hidratante dele, mas não tem. Se eu não me engano, só tem o óleo trifásico, né? E eu quero ver se eu adquiro também, porque é muito bom. Já usei há muito tempo atrás esses olhinhos. Mas tem um bom tempo, gente, que eu não testo mais esses olhinhos, né, trifásico da Natura. Eu acho que é isso, tá, gente? Se eu estiver errando o nome, vocês me perdoem. Mas eu creio que é isso mesmo. Usei também esse... Olha, gente, saiu o nomezinho aqui, agora que eu vi. O Brilho da Jequiti. Ai, que dó, apagou, gente, o nomezinho. Esse daqui é o tradicional, né? Bem fresquinho, cheiro, assim, de limão siciliano, delicioso. Tem, assim, só notas frescas, tá, gente? E que deixa ele perfeito. Nossa, eu me esbaldo, gente, nesse perfume aqui, tá? Ótimo, ótimo mesmo. Agora eu tenho outro que também não deu prazo ainda, tempo, de testar ele direitinho pra falar pra vocês. Mas essa semana, com certeza, eu vou falar um pouco mais pra vocês. Gente, me perdoem, porque eu falei que eu ia trazer aí o vídeo do Zavon, né, Aquavibes Zavon. Infelizmente, não deu prazo pra mim gravar, gente. Mas eu vou ver se eu gravo ele hoje ainda pra deixar já preparado pra vocês essa semana, tá? Usei também o Alegria Brasileira. Gente, como isso aqui demora a acabar. Eu tomo banho com esse perfume e ele não quer descer, ó. Já tá quase acabando. Então, por isso que ele tá aqui em todos os usados da semana. Vai tá essa semana de novo pra próxima. Porque eu quero, assim, acabar com ele. Já tenho ali outro, né, fechadinho, me aguardando, me esperando. Gosto muito dele, gente, que lembra muito lá, né, casa de mãe. Então, eu sempre falo pra vocês, né, lembra muito mesmo. Também usei o meu Avon Surreal Oceã, gente. Esse aqui é muito bom. Lembra piscina, praia, beira de mar, gente. É muito delicioso, muito gostoso. Eu, assim, me vejo todas as vezes que eu uso esse perfume. Eu me sinto num lugar bem fresquinho, né, ventilando. Com cheiro, assim, de praia, ondas. Ai, gente, eu viajo nesse perfume aqui. Ele é muito delicioso, muito gostoso mesmo. Não sei se vocês são assim, quando passa algum perfume, traz, assim, memórias pra vocês de coisas. Ai, eu sinto, gente, muito bom. Termino de tomar meu banho, me acabo, gente, passando ele e me sentindo bem fresquinha. Outro que eu usei também essa semana foi o Temptation, da Fiorussi, tá, gente? Esse daqui é perfeito também, inspirado aí no Light Blue, de Dolce & Gabbana. Ele tem, assim, um leve dulçor, tá? É o único, assim, que eu tenho aqui, na minha coleção de perfume, que eu acho, assim, que tem um pouco de dulçor. Bem leve, né, mas tem, tá? E eu já testei o Dolce & Gabbana mesmo. E eu não sinto dulçor nenhum, eu sinto ele mais, assim, cítrico, bem mais, assim, azedinho. Esse daqui já tem um dulçor, como se fez uma limonada e colocou, exagerou um pouquinho na mão, com um pouco de açúcar. Então, assim, ele é gostoso, ele é bom, mas, assim, pra quem não gosta muito dele, assim, com esse leve dulçor, não vai gostar desse daqui. Mas, se gostar, se joga, gente, porque esse daqui é perfeito, é muito bom. E, por último, gente, não menos importante, eu fiz uma duplinha. Ai, gente, porque eu fiquei apaixonada, sério. Eu fiquei apaixonada aqui em casa, todo mundo gostou. Ficou uma combinação tão perfeita que foi esse olhinho aqui serve de amêndoas e flor de mandarina, gente. Que que é isso aqui? Ele tem um cheiro amendoado que, ao fundo, dá o cheiro de baunilha. Ai, gente, tô até salivando. Ele é muito gostoso, ele é muito bom. Gente, fica delicioso na pele. Esse amendoado com essa mandarina. Ai, gente, perfeito. E eu usei, junto com esse Eldora Diva, que tem esse cheiro achocolatado na minha pele. Fica um cheiro achocolatado delicioso, maravilhoso. Gente, que perfeição esses dois juntos. Que duplinha, que deu super certo. E eu amei. Amei mesmo. Eu quero usar de novo as minhas roupas, gente. Eu usei de noite. No outro dia, a minha roupa tava com o cheiro impregnado do óleo junto com esse perfume. Ai que eu me apaixonei mais ainda, que eu amo pegar roupa cheirosa. Roupa que tá com o cheiro grudado dos perfumes, dos cremes que a gente usa, gente. Ai, perfeito, gente. In love. In love mesmo. Vou repetir porque eu amei. E indico pra vocês aí. Bom, gente, o vídeo de usados da semana foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Uma semana abençoada pra nós todos. Até o próximo. Tchau! Tchau!